Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como utilizar a resina rígida fluida, que dá um acabamento maravilhoso às suas etiquetas. Olha os modelinhos que eu trouxe para mostrar para vocês, como fica a finalização dessas etiquetas. Vamos utilizar o kit com a resina e o endurecedor, um copo para medir, um copo para misturar, palito de sorvete, fita dupla face e a etiqueta que vocês querem resinar. É importante trabalharmos em uma superfície plana e lisa e em um ambiente livre de poeira. E aí nós vamos imprimir a etiqueta que queremos no papel adesivo e vamos tirar o excesso do papel. Aí nós vamos fixar o papel com as etiquetas na nossa mesa, com fita dupla face ou fita adesiva. Essa resina vocês podem aplicar em diversas outras superfícies, como por exemplo, chaveiros, bótons e etc. Vamos dosar duas medidas da resina com uma medida do endurecedor. Com um copinho menorzinho, misturar em um copinho maior e vamos misturar por aproximadamente uns 3 minutos, até que a mistura fique bem homogênea e bastante transparente. Quando a nossa mistura estiver pronta, nós vamos aplicar na nossa etiqueta no centro da peça, certo? E deixar fluir a resina para as extremidades. Caso ela não apegue todas as extremidades, a gente usa o palito para auxiliar empurrando sempre do centro para as extremidades. Depois que nossas etiquetas estiverem resinadas, temos que deixá-las em repouso para que ocorra o endurecimento. Em torno de 12 horas a 25 graus, mais ou menos. Mas se vocês quiserem embalá-las, terá que esperar aproximadamente 24 a 48 horas, que é o tempo de cura total da peça. E aqui está o nosso resultado final. De uma vida a mais para nossas etiquetas, javeiros, bótons e etc. E aí Legenda Adriana Zanotto